Eu passei, ela ficou impressionada Quando me viu, pesadão cheio de prata Falei gatona, calma aí o coração Essas daqui é só mais umas da minha coleção Ficou posada, quando viu as tatuagens Falou que isso, menor você é muito chave Eu já não dava, ou mais, pra ela não Quando me viu, passando todo chavosão Quando me viu, passando todo enjoadão Hoje nas antigas, ela não me dava bola Hoje em dia, quer ficar na minha bota Sempre falei, que um dia o mundão ia girar E o meu sonho, com Deus ia realizar Sempre falei, que um dia o mundão ia girar E o meu sonho, com Deus ia realizar Eu passei, ela ficou impressionada Quando me viu, pesadão cheio de prata Falei gatona, calma aí o coração Essas daqui é só mais umas da minha coleção Ficou posada, quando viu as tatuagens Falou que isso, menor você é muito chave Eu já não dava, ou mais, pra ela não Quando me viu, passando todo chavosão Quando me viu, passando todo enjoadão Hoje nas antigas, ela não me dava bola Hoje em dia, quer ficar na minha bota Sempre falei, que um dia o mundão ia girar E o meu sonho, com Deus ia realizar Sempre falei, que um dia o mundão ia girar E o meu sonho, com Deus ia realizar DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Eu passei, ela ficou impressionada Quando me viu, pesadão cheio de prata Falei gatona